Nós tá se aprontando E olha quem chegou Mentira Vou levar Vou levar tu pro rolê ali Agora? Agora Já se arruba Dá uma voltinha Vou fazer 23 mais 1 24? É Oi, oi, tropa Tem elevador aqui, vem pelo elevador, tropa Tem elevador Guzinho, mas vai dar um rolê maneiro pelo Rio de Janeiro, tá preparado? Vambora É isso Vai pra onde, major? Manozado, roqueado O rolê é Zé, né, tá piando, pô Alimentário pro nosso Que isso, olha essa tropa Vai ter isso, mano É, tá na pista É, tá na pista É, tá na pista Não parou o vídeo já nisso Putaria no complexo Elas quer viver o momento Cê tá com o maior elemento É, tá na pista É, tá na pista É, tá na pista É, tá na pista Obrigado. 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 Obrigado.